Quem faz check-in pra ver, o Cristo redentou ganha Tô pela mortandade man, aqui de El Salvador As férias com bug, bomb de praia de nudismo Inclui 24 milhões próximo do canibalismo Com motivos pra fazer a Fran sobre atraso Com ameaça de bomba, aeroporto evacuado Seu céu não foi invadido, clima mistoso e apresentado No musical Rei Leão, foram ler misera, blei trepado Tapete vermelho do país dos campos Camuflados de extermínio, refugiados Trabalhos de escravos com 96% matrículas Aprendendo português pra escrever opressão Com lençóis no xadrez, no veterinário sul-americano Massacre institucionalizado, por isso o delegado faz busca Atrás de sequestrado, tenta achar entre as arcadas De rival da facção, micro vestígios do colega De profissão, indicador financeiro forjado Não apaga, que a nova classe média Definha aí, sem zalas, quem fantaria? Mirim do Congo na Iberia Não supera os meninos com a carna As 16 mil favelas Por trás do cartão, tem viatura incendiada Porque troca, posiciona, preso dá tiro de borracha Por trás do cartão, tem site de pornografia Que expõe criança num sexy shop como mercadoria Na matriz de chuteira, a crana é bola e presídia As garota de panema ganha vida se prostituindo Alegria, carnavalesca não contagia A barra que a bossa nova pede pro somos que embalam Caixões doados Na vaga de chuteira, a crana é bola e presídia As garota de panema ganha vida se prostituindo Alegria, carnavalesca não contagia A barra que a bossa nova pede pro somos que embalam Caixões doados Desembarcar no paraíso é voltar no passado Quando seres humanos eram comprados em classificados Quando máscaras de torturas deformavam rostos E o conceito liberdade, justiça e fraternidade Era exposto sem salvamento da OTAN Com força aliada seguimos em trincheiras Como a nação mais arrasada Repleta de arrependido por não ter feito dinheiro Trazendo chá e coca de Pedro Juan Cabaleiro Tivesse sido ousado e me capitalizado Não faria plantão no mercado pelo alimento estragado Não aparece no reclame do ministério do turismo A ciência que gona físicos subdesenvolvidos Nem a técnica policial de graxa e areia na bala Pra ranhura na balista e caponta outra arma A viagem é pelo circuito onde somos filmados Gerando a conta corporativa do empresário Onde a despolitização faz a meta do gabinete Vira-se o que dá civil perfeito no colete Ferramenta pra dar blitz nas lojas 9 Horário em que a Transbip faz o recolhe Por trás do cartão, meu 5 se quer carteiramento Já o banque mata o pai e sai livre depois do julgamento Por trás do cartão com bunda e fio dental A mãe visita três filhos num sistema prisional Na pátria de chuteira, crânio é bola e presídio As garotas de Ipanema ganham a vida se prostituindo Alegria carnavalesco não contagia A barraque é bossa nova, perde pros somos que embalam caixões doados Na pátria de chuteira, crânio é bola e presídio As garotas de Ipanema ganham a vida se prostituindo A alegria carnavalesco não contagia A barraque é bossa nova, perde pros somos que embalam caixões doados Toda ala contra a Copa e Olimpíada Que crê que verba de estádio devia ser Vestido e vida pra nunca mais um de nós ter que cobrir o rosto Ou responder sem ou comprei arma na feira do rolo O turista vai se divertir vendo as blitz nas vans Que levam mães e esposas pra presídios De manhã, tenente adora revirar Jumbo escarra na macarronada Quebrar sapoé, deixar sacola rasgada A tradição centenária exclusiva do antro Onde homofóbico preside comissão de direitos humanos O gringo vai conhecer o povo no fogo cruzado Que mesmo em saco pra cadáver não sabe o que é dizimado Preocupado com gírias, corudo pingente Vamos cedendo DNA pra genética forense Reforçando a frase no repetido submundo podre Fulano vivo teria tantos anos hoje Da hora teria os mano voltando da saídinha Falando que o gano é pra bebida, 212 e farinha Aí educatei 10 mil no estouro do engravatado Nove conto vai pra casa e um pluspletivo acelerado Por trás do cartão, pessoas com estatura Mostra, mora embaixo de loma Sacos, sobras de obras Por trás do cartão, os Maurício de Souza Usam talento deixando o carro no estacionamento Pra ver se não tem rastreamento Tabatra de chuteira, crana é bola e presídio As garotas de Panema ganham vidas e prostituí na alegria Carnavalesco não contagia Barraca e a bossa nova pede pros somos que embalam Caixões doados Tabatra de chuteira, crana é bola e presídio As garotas de Panema ganham vidas e prostituí na alegria Carnavalesco não contagia Barraca e a bossa nova pede pros somos que embalam Caixões doados